Você aí, você é do tipo de pessoa que acredita que porque a pessoa morreu, se tornou uma pessoa boa? Aqui é Soé Martínez e agora eu vou falar sobre os três anos da morte do Fidel Castro, aquele ditador sanguinário maquiavélico. Morreu, mas infelizmente o legado infeliz dele continua. Dá pra ver em Cuba que continua sendo comunista, as pessoas passando fome, sem liberdade de expressão e separadas das suas famílias. Dá pra ver na Venezuela que foi o Hugo Chávez que implantou lá, jovem aprendiz do Fidel Castro. Pessoas matando cachorro pra comer, crianças morrendo, pessoas em hospitais, nos corredores, sem contar nas pessoas que morreram, arriscando as suas vidas, tentando chegar a nada em Miami. E as pessoas que morreram em campos de concentração do Fidel lá em Cuba. O Fórum de São Paulo se estendendo cada vez mais e as pessoas não tendo a mínima noção do perigo que isso significa. Agora, Soé, o que significa esse perigo? Dá pra ver de quando começou, na época que começou, que foi montado o Fórum de São Paulo, o socialismo estava em queda, ninguém acreditava mais nele. Depois que o Fórum de São Paulo surgiu, foi Cuba, foi a Venezuela, foi a Argentina. Começaram a ter viés esquerdistas e muitos conseguiram implantar no seu país o socialismo, como é o caso da Venezuela. Agora, não posso deixar de ressaltar com muita felicidade que o Brasil acordou. Confesso que eu estava com muito medo na época do impeachment da Dilma, mas o brasileiro acordou, aprendeu com o exemplo da Venezuela e de Cuba e não deixou o socialismo ser implantado, por isso elegeu o presidente Bolsonaro. E é isso. Só que, infelizmente, a Argentina, por exemplo, não aprendeu nada, parece dos exemplos da Venezuela e de Cuba, e elegeu aí um esquerdista. Mas é isso. Eu, como cubana, não podia deixar de gravar esse vídeo pra alertar vocês. Não podemos deixar a nossa luta morrer. É só o começo. Os socialistas, os esquerdistas, estão lá lutando todos os dias incansavelmente. Não é porque ganhamos uma batalha que a guerra está vencida. Então é isso. Três anos da morte do sanguinário Fidel Castro, que aos poucos tentaremos tirar da história junto com as suas ideias maquiavélicas. Mas, infelizmente, não dá pra tirar do todo, porque temos que lembrar das pessoas que perderam as suas vidas, que perderam as suas famílias e que ficaram separadas por anos das suas famílias, graças ao comunismo do Fidel Castro. Depois de alguns meses fora, estou de volta. Muitas pessoas ensinando coisas. Ah, porque ela sumiu por tal coisa. Ah, sumiu depois das eleições. Olha, eu sumi, mas foram questões pessoais, coisas minhas, coisas que eu precisei passar. Não foram coisas fáceis, mas agora que eu estou bem, graças a Deus, emocionalmente, essas situações que eu passei me fizeram crescer. E agora, crescer assim como ser humano, crescer espiritualmente, enfim. E agora eu estou de volta pra fazer de volta todos os trabalhos que eu vinha fazendo em prol da democracia, contra a corrupção, contra o comunismo e a favor da liberdade. Obrigada mesmo a todos que ficaram esperando, porque eu perdi muitos seguidores por causa dessa ausência, mas também muitos ficaram fiéis, leais a mim, esperando a minha volta. Vamos continuar com o trabalho. Não sei se será como antes, com tanta frequência, porque agora eu estou com mil coisas, mas é isso. Não quero deixar o meu trabalho morrer. Acompanha aí.